De volta com mais Bem da Terra pra vocês. Vocês estão dando uma olhadinha aí nesse passeio que o Berna tá fazendo aqui pela nossa mesa central? Pois é, agora a gente vai falar sobre artesanato, né? Quem não gosta, quem não curte, quem não aprecia. E claro, um trabalho que merece sempre ser valorizado, que são dos nossos artesãos, artesãs. E entrando já no clima de Páscoa, né? A gente sabe que é um clima tão gostoso, tão convidativo. E olha, tem essas lindas pinturas para a gente apresentar pra todos vocês. Com ela, artista plástica Márcia Espaçapã. Tudo bem, Má? Tudo bem, querida? Bem-vinda. Saudade. Pois é, a gente se viu fim de ano, então já vai fazer quatro meses. Aí você fala, caramba, como passou rápido, né? Parece que foi ontem. Super rápido. Me conta, Má, o que a gente vai apresentar pra quem nos acompanha hoje? Porque o artesanato também é algo que todo mundo gosta, aprecia, olha e fala. Nossa, que trabalho lindo. E um trabalho que merece essa valorização nossa também. É, hoje eu trouxe um trabalho de Páscoa, né? O famoso coelhinho. Hoje é uma coelhinha. Sim. Então, é um caminho de mesa, tem pintura do outro lado também, né? O original aqui, tem a pintura de um lado e do outro lado também. Eu deixei pra pintar com vocês aqui os pelinhos das orelhinhas aqui, da orelhinha dela. E um estêncil decorativo que a gente coloca, né? Então, eu já fiz aqui, adiantei já o fundo, bem suave. Coloco sempre na minha, no meu glitter, no meu, na minha aquarela, no meu clareador. Sim, você tem que misturar, né? Um pouquinho. Eu faço uma misturinha, você lembra? Eu vejo que são esses tons pastéis. Isso. E que ficam lindos, né? Aí eu coloco aqui dentro um pouquinho de cada um. Aí o glitter, o... Porque, na verdade, é o que a gente vê, né? E acompanha como as pinturas e algumas, né? Remetem a esses tons mais pastéis, menos fortes, né? Isso. Porque fica bonito, né? Fica suave. Suavezinho, né? E com a aquarela bem diluída e com os glitter, então fica brilhando. O fundo fica bem brilhando mesmo, fica bem bonito. Fica lindo, realmente. Aí o coelhinho, eu fiz o tradicional coelhinho branco mesmo. É a coelhinha branca com sombra de cinza lunar, aqui a orelhinha com rosa, né? Um pouquinho de tutti-frutti, branquinho. Sim, aham. Então é super fácil de fazer. Você pode fazer pra vender, pra dar de presente na Páscoa. É um excelente presente. Pois é, porque muita gente, né? Ah, tenho que dar, né? Um presente, quero fazer um carinho, né? Alegrar o coração de alguém. Aí você fala assim, ah, mas o que eu vou dar, né? Pra essa pessoa. Então, de repente, é uma opção, você ajuda o trabalho de um artesão, é algo personalizado e dá um lindo aí caminho de mesa, né? Exatamente. Que a pessoa vai usar e vai, com certeza, valorizar todo o seu carinho mesmo por ela. É. Bom, aí aqui você compra, né? Na verdade, hoje tá bem disponível, assim, as pessoas encontram fácil, assim. Estensers. Estensers, que chama? Estensil. Estensil. É fácil de localizar. É fácil de localizar. Inclusive, nós temos aqui uma coleção, um kit de estensis da minha coleção. Esse é nosso mesmo. Olha, a coleção da Marques Passapã. É, você viu que chique. Eu amo esse daqui. Super lindo. Gente, que bonito. E aí eu fiz aqui as amostras deles. Então, tá vendo? Temos flores, cenouras, rosas, vermelhas. Certo. E tudo isso com o estenso nosso, que nós estamos fazendo, inclusive, o lançamento. Exatamente. Que maravilha. E aqui no nosso coelhinho, é só você vir com um pouco de vinho, pouquinho de vinho mesmo. Você tira o excesso e esfumaça. Olha aí, ó. Como eu falo, né? E a gente já destacou aqui em outra oportunidade. Tem que fazer realmente essa técnica pra sair bem bonito que a Márcia apresenta aqui pra nós. Que é uma mão, assim, mais suave, né? Não aquela mão muito forte. Exato. E aí pra dar esse sombreado bonito nas características aqui da pintura que a nossa convidada sempre faz. Exatamente. E também, um outro detalhe, é não encha o pincel com tinta. Que eu aprendi, porque eu já sou aquela que coloca tinta e sai. Então, assim, aprendi, não pode. Então, tira o excesso, tá bom, gente? Não é a quantidade que vai denotar aí uma pintura mais bonita ou não. Realmente é a técnica. E aí você dando, então, esse sombreado, tirando o excesso, utilizou a cor aqui vinho. Vinho, só pra decorar o ovo de Páscoa, que fica bem bonitão. Olha lá, que chique. Vamos tirar suavemente, ó lá. Gente, olha que bonito. Já ficou decorado. Olha como fica, já. Questão de minutos, né? Minutos, assim, muito rápido. E tem umas patinhas também que eu coloquei aqui pra decorar. Certo. Vamos localizar, então. Cadê as patas do poelho? As patinhas do poelho fugiram. Aqui, será que tá por aqui? Aqui, ó. As patinhas do nosso poelho. Então, você pode decorar com vinho também, ó. Uhum. Fica show. Ah, que vai dando esse detalhe. É uma decoraçãozinha. E aí você joga onde você quiser, ó. Em cima, em volta. E você vê que a massa, ela não, ela não pinta aqui de novo, né? Não incrementa com mais tinta, né? Não, não. Ela vai com a mesma que ela utilizou justamente pra dar esse ar mais sombreado em algumas situações aqui. Exatamente. E que fica natural também. Fica bem natural, fica bonito, né? Uhum. E os pelinhos do coelhinho, da nossa coelhinha. É uma menina. É. Aqui, eu deixei essa orelha pra fazer com vocês. Sim. Que é... E hoje, você não vai me desafiar, Márcia? A fazer pelinho? É. Você quem? O que é o desafio? 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 Eu gosto de desafios, Márcia. Não, eu vou fazer a parte mais difícil. Não, me deixa com os estésios aqui. Não, eu faço uns pelinhos e você segue. Olha lá, ó. Pincel zerinho. Eu vou acabar com a pintura da nossa convidada. Esquece, gente. Não, não vai, não. Eu vou fazer um pedacinho e você olha e faz depois, ó. É só puxar uns pelinhos fininhos, pincel zerinho, cinza lunar. Ah, sempre dá uma aquarelada. Ah, a Márcia, ela é canhota, né? Eu sou canhota. Começa por aí, nossas diferenças, né? É, pois é, então. E aí, pra ter essa precisão, eu sei que quem é canhoto também tem um lado criativo bem forte. Diferente, né? É. Uma dica. Sempre gotinha de aquarela silk na tinta. Quando você for fazer contornos, pelinhos, cílios, olhinhos, né? Esses detalhes assim, você tem que umedecer a tinta com algumas gotinhas da misturinha aquarela silk e de lente têxtil. De lente têxtil com aquarela silk. E aqui, ó, você vem e puxa os pelinhos bem fininhos. Você vai conseguir, Renatinha? Pode ter certeza. É só... Eu tô vendo que ela vai me deixar só um pelinho pra fazer, porque, claro, eu não vou estragar a pintura linda da Marcos Passapã, né? Imagina, imagina! Ô, Manda, falando um pouquinho do seu trabalho também na internet, cursos, né? Como é que tem sido esse retorno? Tá bombando. Tá bombando? Nossa, demais! Estamos com o Jaco. Eu tô com o telespectador aqui já vendo o seu trabalho. Bom dia, beijos a todos do bem da terra. E também pra pro Marcos Passapã. Ai, que linda! Esqueci a gente deixou o nome, mas eu chamo de pro. Então, imagina aí que seja a sua aluna, né? É, com certeza. Como é que tem sido esse feedback, esse carinho nas mídias digitais? Ah, nossa, tem sido maravilhoso. E com a presença sempre aqui com vocês, o povo procura mais, né? Conhece, estende o nosso trabalho. Sim. E o povo procura mais. Eu acho muito bacana, porque a gente consegue espalhar nosso trabalho pra todos os lados. Não só o Brasil, como a nível também internacional, como eu já te falei, né? Sim, a marca já foi pra fora, especializou, já deu curso fora. Enfim, realmente a arte, ela te pegou. Não é você vivendo pela arte, a arte vive por você, né? É verdade. Mais ou menos isso, né? Realmente ela... E esse retorno que você tem das alunas? Ah, é ótimo. Nossa, além de serem alunas, são amigas. Então, a gente tem um grupo master, né? Que a gente se comunica entre nós. Então... Que é mais um grupo de WhatsApp. Aí você vai, entrando, entrando, entrando e entrando e falando, ai meu Deus, estou nisso. Mas esse é o master. Esse é o master. E aí a gente conversa, troca ideia. Eu pergunto pra elas, o que vocês acham que eu devo pintar no próximo programa? Ou no próximo módulo da escola, né? Porque a gente tem escola online, né? Aí elas dão ideia. Ah, por que você não pinta assim, assado e tal? Então, eu acho essa interação, assim, muito legal. Muito bacana mesmo. Que é fundamental, né? E você, eu imagino que aprende também muito com as suas alunas, né? Muito. E alunos também? Tem muitos alunos? Não, mais alunas. Mais alunas. Só as meninas. Só tem as mulheres lá? A maioria... Cadê os homens artesão? Tem homens também, mas a maioria são mulheres. Aí, imagino que coitados. Ali eles não têm voz. Pincel pra você. Já estão me pedindo aqui o pincel, gente. Mas eu tenho aqui, assim, bem detalhado. Marcelão, agora que eu vou aqui colocar o ar da minha pintura, por favor. Não pose, né? Ela que sugeriu. Não pose aqui na pintura, tá bom? As mãos estão lindas pra pintar. Pega a tinta, pega um pouquinho de tinta. E tira o excesso. Sempre tira o excesso. Aí vem... Quer começar isso? Pra cá? Pra cá. Puxa os pelinhos pra cá. Aí... Aí, já começou um pouquinho. Gente, já começou grosso aqui. Peraí, calma. Vamos tirar o excesso, porque eu não vou fazer isso com a pintura da Marcia, gente. Não, não tem problema. É um orgulho, é um prazer. Isso que eu ainda... Aí pega mais tinta. Mas eu tô com medo do fio grosso. Esse que é o problema. Aí vai controlando na mão. Não deixa a mão muito pesada. A mão mais leve, né? E vai fazendo os pelinhos. Pelinhos é difícil de fazer, viu, Renata? Viu, gente? É por isso que eu peguei esse desafio, né? Que eu sou assim mesmo. Eu tô achando que eu tô indo pro lado mais fácil. Não, já tá ótimo, gente. Tá lindo, tá? Ficou a marca registrada. Já tem meu toque. Ixi, meu toque. Você corrige meu toque. Não, tá ótimo. Vou corriger. Olha, gente. Vou autografar esse fone pra dar de presente pra vocês. Ai, que chique. Bom, Mar, realmente é isso, né? Tem os cursos, tem a internet que facilita a nossa vida. Que conecta pessoas e, claro, leva a arte, esse benefício, esse bem aí maior a todos, né? Deixa o seu contato. Como é que faz pra localizar você? Vocês podem entrar no nosso site www.pinceladasmagicas.com.br e Márcia Espaçapan em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Entra lá que vai ser um prazer atender vocês. Eu mesma atendo cada uma. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada. Ô, Má, algum desses a gente pode dar de brinde pro nosso telespectador com a caneca na sexta-feira? Pode, pode sim. Pode sim.